Oi, gente, tudo bem? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Com essa nossa nova realidade, com essa nova interatividade, vamos à distância, em função dessa nossa realidade da pandemia, fazer uma discussão do material que a gente estudou do dia 23 de março até o dia 4 de abril. O tocante é resolver exercícios hoje. E a gente parte para a fonte dos exercícios, que é o livro Caderno de Revisão. Então, vocês estão vendo aí no slide, é o material em que eu vou concentrar todos os exercícios dessas quatro aulas que nós tivemos. O material está no livro de vocês, para leitura. Agora, é evidente que, além do livro de vocês, 360, vocês vão responder as questões aqui no Caderno de Revisão, devem procurar outras fontes. E, no tocante ao primeiro assunto, Escravidão, Resistência, eu apresentei para vocês o livro Escravidão, do Laurentino Gomes, que eu espero que esteja sendo lido ou já foi concluído. E eu apresentei também para vocês o dicionário da Escravidão, da Lilian Schwartz. Ou seja, material de suporte do mais alto nível e da mais alta qualidade, vocês têm para agregar a bibliografia de vocês. Tranquilo? Então, vamos começar agora. Número 1. Capítulo 18. Capítulo 18. Vamos para a página 66 desse nosso livro aqui. Página 66. Africanos no Brasil, Dominação e Resistência. A gente começa aqui com o texto dando uma análise geral do processo de escravidão anterior à chegada dos europeus na África e posterior, detalhando uma grande diferença, porque a gente já observou e já viu que a escravidão sempre existiu em todo o contexto histórico da humanidade. Eu deixo dois, idade antiga. Porém, após a chegada dos europeus às Américas, vai existir um contexto novo diferenciado no trato do processo da escravidão. E essa escravidão vai aumentar quantitativamente em níveis imensos, posso falar até aumentando em níveis nunca antes imaginados, porque havia necessidade de você povoar esse continente e também havia necessidade de geração de mão de obra. Além do grande fator condicionante da escravidão, que foi a oportunidade de ganhos em um processo denominado o tráfico. Que envolvia a nobreza, envolvia a burguesia e, é claro e evidente, estudos que vocês estão acompanhando, não dava leituras, a igreja. Não dava leituras não, é que a igreja sempre participou desse processo, desse tráfico interatlântico. E, especificamente, a nossa leitura aqui vai constar de uma análise desta colônia portuguesa, a colônia do Brasil. Porque vocês sabem que existia mais de uma colônia no Brasil. Brasil e a colônia do Maranhão. Nós vamos trabalhar aqui. Século XVII, século XVIII. Então, vamos agora, após a leitura desse contexto inicial, vamos agora falar dos dois textos que estão aí na visão de vocês. Talentosíssimo professor Ubiratã Castro de Araújo, Marcas de Morte e de Vida, e depois do pesquisador Adler Homero Fonseca de Castro, A Engenharia do Medo. Uma triste notícia para começar, o professor Ubiratã, professor da UFUBA, infelizmente já não está entre nós, mas ele deixa aqui uma leitura muito interessante, quando ele fala da marcação de negros africanos e um processo da chegada deles já nessa colônia. O professor Ubiratã é um mérito estudioso de questões africanas e questões brasileiras, do trato da questão do negro, tanto na África quanto no Brasil. E ele apresenta um texto aqui, que ele cita homens, cita mulheres. Não podemos deixar de pensar na presença das mulheres, para não deixar essa história nossa tão desfocada, porque é uma história, ela é constituída da transformação de processos que envolvem homens e mulheres. E, óbvio, evidente, a gente sabe que existe uma divisão maciça de que tipo de mulher, de que tipo de homem eu estou falando, óbvio, evidente. Mas o professor Ubiratã nos coloca aqui uma análise de marcas. E uma passagem aqui, eu só vou um parágrafo deles. Nos homens, a grande maioria das marcas de identificação grupal eram escarificações. Era muito comum na África os homens se mutilarem e apresentarem nos seus corpos marcas escaras, que identificavam determinado grupo. Porém, durante o processo de tráfego, na chegada ao Brasil, as marcas vão ser outras, bem diferentes. E aí, vamos agora começar a responder três questões. Primeira, letra A. Que explicação pode se dar ao título do texto? Ou seja, análise de texto, análise textual. Marcas de morte e de vida. O que vocês podem me apontar como esse tipo de marcação? O que vocês podem me apontar como resposta? Qual a explicação? Eu vou apresentar para vocês uma análise minha, após a leitura do texto. Mas eu quero e espero que vocês também apresentem suas análises. E, posteriormente, quando a gente estiver reinserido no processo da aula presidencial, a gente pode muito bem dialogar e, eu faço até questão de escutar, o que vocês têm para contribuir. Marcas de morte poderiam ser utilizadas nas identificações que os africanos tinham aqui no Brasil. E que identificações eram essas? Colocação de uma etiqueta? Um crachá com o nome dele? A quem ele pertencia? Não, gente. Geralmente, era feita a marcação de ferro e brasa na pele. Com um número, um símbolo, identificando que aquele ser humano tinha um dono. Era uma marca de vida. Agora, ele não vivia para ele. Ele vivia para o senhor X, para o senhor Y, para a dona, para a sinhá. Agora, ele não tinha mais independência. Ele não era mais um indivíduo. Ele era, sabe o quê? Um objeto. Pertencente a alguém. E o objeto esse, marcado. Marcas da vida, a gente pode, aí sim, apontar as suas realidades que ele tinha na África. Suas tradições, seus costumes. Marcas como uma tatuagem, como uma escarificação. Mas era algo que o identificava como um cidadão dentro de um determinado grupo. E sendo que a diferença básica da marca da vida e da marca da morte é a presença ou a ausência da liberdade. Pois, na marca da morte, isso era negado a esse ser humano. Até mesmo a condição de ser humano era negada. Porque ele não era mais um ser humano. Era um simples objeto. Tranquilo? Letra B. Pergunta. Interpreta a seguinte afirmação do autor. Pelo olhar da escravidão, a cultura dos filhos da África era irrelevante. Tudo o que contava era a epiderme, a embalagem do corpo. Pessoal, vocês podem escrever e colocar a resposta no livro ou fiquem à vontade, se quiserem, no caderno de vocês. Eu sempre, vocês já me conhecem, sabem qual é a minha posição, qual é a minha orientação. Escrevam no caderno de vocês a pergunta e a resposta. Porque o processo pedagógico de ponta é a leitura aliada à escrita, onde existe a melhor e maior fixação do dado ou fixação da informação. Galera, pelo olhar da escravidão, a cultura da África era irrelevante. Óbvio. O que era aquele ser humano para o traficante? Ele era, nada mais, nada menos, que a gente já estudou aqui, uma peça. Não havia definição de africanos, negros, era uma peça no qual ele ia ter um ganho. Trocando, geralmente, escambo na África e vendendo mais Américas. Aí sim, a gente tinha uma estruturação de uma destruição de qualquer sentimento, pensamento, de que ali havia um ser humano. Ali havia uma peça, um objeto. Isso aqui e um escravo era a mesma coisa. Às vezes, dependendo da situação, isso aqui era até mais importante, valioso, e eu tratava melhor. Porque aquela peça ali poderia estar em fim de uso, descartável. Desculpem a falta de humanidade. Eu estou tentando replicar para vocês aqui uma visão absolutamente corriqueira, normal, de que a gente vai estar vendo aqui. Porque não adianta você querer cair no anacronismo de olhar o passado com a ordem de presente. Hoje é óbvio que é desumano, mas para aqueles atores envolvidos no processo, não havia nada de desumano. Era um pedaço de epiderme de cor preta que era transformada em uma peça e no qual eu iria ter um ganho financeiro com esse tipo de realidade. Então, a minha resposta. Eu que não sou o dono da verdade absoluta. A cultura. O que é cultura, aproveitando? Tem que falar. Cultura dos filhos da África. O que é cultura? Quem te conselhou de falar nessa sala de aula. Cultura tem um zilhão de explicações. Mas vamos pensar de uma forma bem simples. Vou aproveitar o conceito de uma renomada filósofa, Marília Nachaui. Cultura é a forma de pensar e a forma de fazer de cada cidadão. Então, para o traficante, cultura de africano, de uma peça, qual é a cultura que tem aqui dentro? Nenhuma. Então, não existe cultura. E esse indivíduo só servia para mim e para uma única coisa. Para me dar uma renda. A posteriori, eu ia trabalhar. Então, não precisa de cultura nenhuma. Vai trabalhar e me satisfaça em termos de lucro. Tranquilo? Letra B. Então, falta de cultura, porque ali não havia humanidade. Ali não se via um ser humano. Aproveitando a próxima slide, reparem agora, são duas visões, no qual a gente tem à direita um processo de escravização, no qual esses elementos eram levados de um determinado local onde eram comprados ou eram trocados para os seus portos, onde a posteriori eram embarcados para as Américas. E reparem que não há nenhum tipo de pensamento de respeito, humanidade, não há nenhum tipo de visão de cuidado. É levar e ter lucro. Só que eu faço uma análise bem séria com vocês agora no seguinte aspecto. Não esqueçam que esses grupos resistiam, porque uma das maiores mentiras históricas que a gente observa no estudo dos africanos é a ideia de passividade. Sim, resistiam. E no visão do canto esquerdo, vocês estão observando um conflito no navio negreiro, quando um grupo de escravos se rebela. Acontecia. Quem está lendo o livro do Laurentino Gomes, tem um capítulo específico que fala sobre o navio negreiro, no qual esses grupos matavam e destruíram. Então, a falta de humanidade era uma coisa absolutamente corriqueira. Marcas de vida, marcas de morte. Voltando agora ao slide, onde temos nossos autores, para fechar agora a letra C, da contribuição do professor Ubiratã Castro de Souza, Castro de Araújo, perdão, ele pede uma coisa maravilhosa para vocês, que, para mim, isso é mandatório. Opinem. Pensem. Porque vocês estão aqui para opinar, para pensar. Eu sou um simples mediador. Agora, vocês têm que apresentar a posição de vocês, a opinião, vocês têm que apresentar a análise. Que aí, sim, a aula tem um ganho muito mais elevado. Porque vocês, eu torno a falar, a elite, elite, pensa, desenvolve, projeta e realiza o quê? Avanços. Terceira pergunta. Opinem. Marcar com ferro quente um corpo do africano era uma tentativa de transformá-lo em mercadoria? Qual é a opinião de vocês? Qual é a opinião de vocês? Eu, quando pegava um ser humano e, ó, cravava aqui, tum, deixava lá Silva. Estava identificado que aquele... Aquele não, aquela. Aquela peça pertencia ao senhor Silva. Ou seja, na minha opinião, minha humilde opinião, significava o seguinte, a partir de agora, não existe mais um ser humano, não existe mais um africano. Se vocês repararam, eu não coloquei aqui, África, não coloquei africano. A gente tem uma ideia, é o seguinte, desumanização. A que eu tenho é uma peça, eu tenho um objeto. Então, na minha opinião, o ato de marcar um ser humano com ferro quente era desumanizar. Deixando claro que, a partir de agora, isso daqui não é um ser humano, isso daqui é um objeto. Tranquilo, gente? Joia? Dúvidas? Anotem. Opiniões? Marquem. Definam. E, no nosso reencontro, vamos retomar esse assunto, porque a escravidão, eu já falei para vocês mil vezes, vou repetir outra, dez mil, é um assunto extremamente importante, fundamentalmente recorrente em questões de vestibulares, que, não esqueçam que ainda tem o CIS e o PSC, né? e vestibulares no terceiro ano, macro e ENEM. Tranquilo? Próxima parada. Vamos agora falar do texto do Mr. Adler. para estar o Mr. Adler aí na anterior, na slide anterior, onde tem aquelas duas, dois pesquisadores. O Adler, Romero Fonseca de Castro, ele é um pesquisador do Instituto de História do Exército Brasileiro, o renomado doutor, e pesquisa uma série de assuntos para o Exército Brasileiro. E o Adler aqui nos apresenta um texto bem interessante, falando da falta de estrutura que se observava no Brasil Colônia, da insegurança no qual as pessoas que viviam naquela época observavam no seu dia a dia. Engraçado, ainda bem que isso acabou, ainda bem que a gente mora hoje numa sociedade segura, tranquila, protegida, bem que isso é só naquela época, na época do Brasil Colônia, e ele fala o seguinte, da engenharia do medo. Começando o primeiro parágrafo. A preocupação com a segurança, sobretudo nas grandes cidades, não é um assunto novo no Brasil. Então, acontece, né? Nossos ancestrais também viviam um estado de medo permanente. E as populações, como na atualidade, exigiam das autoridades medidas que fossem tomadas para dar-lhes segurança. E o Adler discorre aqui, nesse texto, na página já 67 e página 68, sobre as estruturas da segurança do Brasil Colônia. O que tinha, o que não tinha. Ele nos fala aqui de uma cidade, Rio de Janeiro, que já no século XVIII, já era a capital da Colônia do Brasil, que foi sequestrada. Vocês sabiam que o Rio de Janeiro já foi sequestrado, não foi uma pessoa, foi a cidade inteira, por piratas franceses. Do Guatroã, por exemplo, sequestrou o Rio e exigiu do vice-rei de Portugal ouro para libertar. Imagina como nossa história é riquíssima, né? Chegar um pirata sequestrou a capital de uma colônia. E ele narra aqui, faz esse tipo de colocação, dentro desse aspecto, desse momento de história que ele está vendo, porque a gente não pode deixar de falar de escravidão sem falar sobre N nuances. Porque os estudos são cada vez maiores. Para vocês terem uma ideia, cada ano os estudos nos apresentam mais de mil, mil análises, no tocante a tese, dissertações, livros, sobre os processos de escravidão. E ele se pautou a discutir como era a segurança das cidades nesse momento. E aí, é feita uma leitura, que vocês já fizeram, naturalmente, e agora vem três perguntas. Primeira, o que o autor quer dizer com o governo português privatiza atividade militar? O que significa para vocês? o que é privatizante, mais nada? O que seria uma ação de privatização? Privatização é quando eu retiro a presença do governo e eu entrego a gestão de algum tipo de processo à atividade privada. e o Brasil observou, esse caso não foi só o Brasil, não. A outra colônia também observou situações em que a segurança era feita pelo cidadão, não pelo Estado. É como se, hoje em dia, não tivesse polícia civil ou militar, polícia federal, agora estão em voga, né? para nos proteger e nos defender dentro da segurança interna do meu Brasil. Como se nós cidadãos, eu além de ser professor, também fosse um policial, saísse armado e se observasse qualquer tipo de situação anômala, eu fosse resolvê-la. Então, resumindo a pergunta letra A. Na minha opinião, eu coloquei o seguinte, que a coroa portuguesa passava a segurança da colônia para os seus cidadãos. Ah, Ricardo, está me falando, então, que não havia tropas aqui, não havia forças de segurança? Sim, haviam, mas geralmente números extremamente reduzidos e para a defesa e guarda, adivinha de quem? Chuta das elites reais e econômicas, deixando a grande massa de colonos ao chamado Deus dará. Quer se proteger de pirata francês? Se reestrutura. Tranquilo? Letra B. Letra B de... Qual o país começando com a letra B que vai ser o Brasil na América do Sul? Escuchou por geografia agora, hein? Bolívia, né? Obrigado, valeu. Letra B. Por que o maior complexo fortificado do século XVIII foi erguido no Rio de Janeiro? Eu já falei para vocês. No século XVIII, me apareceu aqui um francês, René Drogatron. E o nosso querido René, ele chegou aqui com uma esquadra e perpetrou o sequência da cidade. Desembarcou suas tropas. O que o nosso vice-rei fez com sua tropa? Fugiu. E deixou a cidade a Deus dará. E o René tomou a cidade, exigiu um resgate. Resgate esse pago em ouro, em açúcar. E depois de receber tudo, embarcar, virou as costas e foi embora. Aí os portugueses tiveram uma ideia brilhante. Fortificar a cidade. Ou seja, está impressionando que esse negócio de colocar a fechadura depois que a porta é arrombada começou hoje? Não. Ou seja, para responder essa pergunta, é porque houve um saque, desculpa, os franceses também saquearam. Entravam nas casas, roubavam o que havia de mais valioso. geralmente móveis, geralmente estruturas de ouro, de prata. E saquearam, confiscaram e só entregaram a cidade maravilhosa depois de receber o resgate. Se eles estivessem até hoje lá, isso é engraçado, né? Estou sempre flamengo e francês. Imagina. Então, depois disso, mandaram um engenheiro português para cá e esse engenheiro fortificou a cidade. Resposta resumida da letra B, minha. Agora é com vocês. Letra C, pergunta. Nos tempos coloniais, por tempo de segurança, por questão de segurança, construíam-se casas com dois pavimentos, sem janelas ou portas no térreo, sendo o acesso feito por uma escada removível. Hoje, observando o exterior das casas, fica evidente a preocupação com a segurança. Por que disso? pode parecer engraçado, né? Mas o índice de assalto de roubos nas cidades do Brasil colônia, no caso, o Adler, ele trabalha muito no Rio de Janeiro, ele focou o Rio de Janeiro. Era tão corriqueira, tão assustadora, tão presente, que as casas, elas não tinham no seu térreo qualquer tipo de entrada, nem janela, nem porta. Você colocava uma escada de madeira, subia a escada, quando chegasse na sua casa, você puxava a escada para dentro de casa. Por que? Se você tivesse qualquer tipo de estrutura de acesso externo, aconteceu o roubo. Que coisa, né? Deve ser horrível morar num lugar desse, né? Que você que fica trancado em casa, apavorado, com medo de ser roubado. Então, a resposta é essa. Era uma realidade de que a gente vivia com tanta insegurança, com tanta insegurança que a coisa mais comum que existia na colônia era o roubo. A ponto de você morar numa residência sem nenhum tipo de acesso nem um arzinho, né? Tranquilo, gente? Beleza? Eu finalizo agora com vocês a primeira aula, os primeiros exercícios do capítulo 18. No tocante, a questão específica que a gente falou agora, escravidão, marcação, ferro, desumanização de seres humanos. E com o Adler, a gente falou um pouco de uma estrutura toda que existia em função do medo, roubo, assalto, etc. Tranquilo? Beleza? Então, tá joia.